Hoje é 2 de Agosto de 2022 Estou aqui com essa carreta tanque de combate de sangue Pegando água aqui nessa pereidinha Estou correndo aí Estou morrendo toda a água correndo na água não diminui Estou pegando água aqui Esse é um tanque de 12.500 litros Com 10 minutos eu encher Aqui estão os pneus reforçados Estou o pneu externo aqui Aí tem ele aqui ó A carta tá ligado Aí aqui ela está por meio de água A sédinha vai ser com a incêndio A sédinha vai ser com a incêndio Ali tem um canhão de combate incêndio Fica lá em cima Aí o operador fica lá em cima Se caso tiver algum incêndio E é isso aí galera Aí eu estou levando a janela aqui para me levar para a lavoura Estou acolhendo o meio Aí tem que ficar lá na roça Se caso tiver algum incêndio Aí a gente tem que combate o incêndio Mas Deus arido daqui não vai ter incêndio não Não vai ter incêndio Deus abençoe que vai dar tudo certo Então, vamos lá E aí 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 E aí